Do Tatame ao Sucesso A Jornada Transformadora de Altair Sensei na Escola Nacional de Judô e Associados Era uma manhã de junho, e a Escola Nacional de Judô está a todo vapor. Um grupo de professores e alunos se reúne para mais um treinamento em gestão de academias de esportes de combate. Altair, o fundador da Escola Nacional de Judô e Associados, começa a refletir sobre sua jornada e o impacto que ela tem na vida de muitas pessoas. Viver de esportes de combate não dá certo. Quantas vezes Altair ouve essa frase? Desde jovem, ele sempre enfrenta essa crença. No início, ele limpa tatames, lava escadas e banheiros, enquanto treina judô o dia todo. Seus professores dizem que a luta não proporciona uma vida confortável, mas Altair está determinado a provar o contrário. Com o passar dos anos, Altair assume a administração de uma pequena academia. É um espaço de apenas 60 metros quadrados, mas em pouco tempo, ele e sua equipe conquistam 350 alunos, todos adimplentes. A chave para o sucesso? Organização e dedicação. Mas Altair percebe que muitos colegas professores enfrentam dificuldades financeiras por falta de organização. Determinado a mudar essa realidade, ele cria um sistema de gestão inovador. O que começa como um software simples evolui para o Fuji, um sistema de gestão completo para academias de artes marciais. Hoje, o Fuji é utilizado em 98 municípios, ajudando centenas de projetos sociais e academias a gerenciarem suas operações de forma eficiente. Altair lembra-se vividamente dos dias em que trabalha apenas por passagem e alimentação. O dinheiro é escasso e, muitas vezes, ele erra o ônibus para o trabalho, precisando pedir ajuda aos outros. Mas essas dificuldades nunca são obstáculos. Quem trabalha com artes marciais sabe que todo dia é uma batalha, diz ele. E é essa determinação que o leva a lavar seus kimonos no balde, mesmo quando não há uma máquina de lavar por perto. Ele sabe que grandes academias não começam grandes. O sucesso vem de um trabalho árduo, começando devagar, mas de forma organizada. Altair compartilha uma história particular de quando, após anunciar que sua academia tem 350 alunos e sugerir a abertura de novas filiais, ele é demitido. No mesmo dia, ele abre sua própria academia, que rapidamente se torna um sucesso. Altair sempre investe em aprendizado e conexão. Ele estuda e utiliza diversas plataformas e aplicativos para melhorar seus conhecimentos e a gestão de sua academia. Durante uma visita a 142 academias em cinco regiões do Brasil, ele constata que a maioria dos professores não gerencia seus alunos de forma adequada. Isso inspira ainda mais sua missão de proporcionar ferramentas eficazes de gestão. O Fuji, sistema que ele desenvolve, é responsivo e atende todas as telas, desde celulares até computadores, e oferece suporte sete dias por semana. Sabemos que os professores trabalham o dia todo com aulas e, nos finais de semana, estão em competições, explica Altair. Por isso, o suporte contínuo é essencial. Desde 2002, quando criam seu primeiro software, passam-se mais de 23 anos, e Altair continua comprometido em ajudar professores de artes marciais a transformarem suas vidas. Durante a pandemia de 2019, ele adapta exames de faixas pretas para o formato online, demonstrando sua capacidade de inovar e se adaptar às necessidades dos tempos. Hoje, ele oferece uma solução completa, desde a gestão financeira até o acompanhamento de alunos, tudo acessível pelo celular. Altair sabe que muitos professores ainda resistem à tecnologia, mas ele está determinado a mostrar como a administração digital pode simplificar suas vidas e garantir o sucesso de suas academias. Lá atrás, em 1982, quando conquistei minha faixa preta, sonhei em viver da luta. Esse sonho se realiza dia após dia. Vivo para o judô e para as artes marciais e estou aqui para te ajudar a mudar sua vida, diz ele com convicção. Altair sabe que o caminho não é fácil, mas com organização e determinação, qualquer professor de artes marciais pode alcançar o sucesso. Ele convida todos a se juntarem a ele nessa jornada, oferecendo suporte contínuo e ferramentas de gestão eficazes. Prepare-se para começar essa jornada com a Escola Nacional de Judô e Associados. Vamos trabalhar juntos todos os dias. Viver de esporte de combate é simples, mas não é fácil. Siga as orientações, aproveite a expertise desenvolvida por nossa equipe e vamos juntos transformar sua realidade. Conclui Altair, cheio de esperança e determinação.